A paz do Senhor, queridos, como é bom saber que é um Deus que cuida da nossa vida e da nossa história como ninguém. Que tem zelado por você e a sua família de uma maneira que você nem sequer imagina. Em gratidão da nossa parte, por vezes, não atribuirmos isto a Ele. E acabamos que depositamos a nossa esperança e a nossa fé em algo ou em alguém que não é a pessoa do Senhor. E sempre quando nós fazemos isso, a frustração vai vir bater na porta do nosso coração. Jeremias 17, versículo de número 5, diz assim. Maldito homem que confia no homem. Nesta palavra, o Senhor não está apenas falando de você dar uma credibilidade a alguém, não. Ter confiança é saudável. Mas depositar as nossas expectativas, a nossa fé, a nossa esperança em alguém ou em alguma pessoa que não seja o Senhor Jesus, com certeza, é chamar a decepção e a frustração para a nossa história. Talvez os teus últimos dias tenham sido de lágrimas. Porque você, por algum momento da tua história, você veio a depositar expectativas em alguém que só te trouxe frustração, em alguém que só te decepcionou, que machucou o teu coração, que feriu a tua história. Mas o Senhor, ele manda te dizer, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. O Senhor, ele manda te falar exatamente agora. Deposita a tua fé nele, deposita a tua confiança nele. Porque ele é aquele que pode fazer o que o homem não pode. Ele é aquele que pode fazer o que ninguém faria por você. Ele é aquele que pode restaurar a tua vida, restituir a tua casa, transformar a tua história. Então não deposita a tua esperança em homem algum. Não deposita a tua esperança em situação alguma. Não deposita a tua esperança naquilo que é passageiro, não. Mas pega toda a tua expectativa, toda a tua fé, toda a tua esperança e deposita na pessoa do Senhor Jesus. Porque ele manda te dizer, ainda tem jeito sim. Ainda pode ser transformado sim. Ainda pode ser quebrado e ser feito de novo. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso e pra ele não existe impossível. Sempre que o homem se levantar dizendo que não tem mais jeito. O teu Deus, ele manda te dizer que a última palavra sai da boca dele. E enquanto ele não põe o ponto final. Enquanto ele não decreta a sentença. Continua clamando, continua buscando, continua orando. Porque o teu Deus é Deus de sobrenatural. E ele vai deixar muita gente confusa. Porque não vão entender o que aquilo que tinha tudo pra dar errado, de repente começou a dar certo. Aquilo que tinha tudo pra ir ao fracasso, de repente começou a prosperar. Aquilo que tinha tudo pra se desfazer na caminhada, de repente começou a tomar uma nova estrutura. É o teu Deus agindo na tua história. Deposita a tua fé nele, não no homem, não na situação. Não em nada que é passageiro. Mas pega as tuas expectativas e deposita no Senhor. Porque ele vai te mostrar o quanto vale a pena confiar neste Deus que faz impossível. O Senhor, ele manda te dizer, tem jeito sim. Clama, ora, busca. Porque o teu Deus é poderoso pra fazer milagres na tua vida. Guarda esta palavra no teu coração. Não busca frustrações pra tua vida. Não busca decepções pra tua história. Pega a tua expectativa e tira daquele lugar onde você colocou. E coloca no Senhor. Põe nas mãos de Deus. Porque é lá que o teu milagre vai acontecer. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém?